Para proteger seu pai As irmãs canseco estão se aproveitando dele E isso eu não vou permitir, não mesmo Mari Cruz precisa agir rápido Mas o seu pai não dará a procuração Pois então não tem mais jeito E dá sua última cartada O que faz aqui? Se eu vim aqui te dizer uma coisa muito importante Uma coisa que vai te surpreender E vai fazer com que me trate de maneira diferente Vai, confessa, ele é seu amante Daqui a pouco Coração Indomável Coração Indomável